E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre harmonização facial. E a nossa entrevistada será dentista especialista em harmonização orofacial, doutora Alessandra Ardengue. Não é isso, doutora? Isso aí, Bibi. Você, telespectador, não pode perder o programa que está de mais várias dicas e curiosidades sobre os nossos procedimentos estéticos. Nós te esperamos. Até sábado. Legenda por Sônia Ruberti